Música Cara, que ri mais de quando eu tô contigo Porque eu fico putro e que... Quando eu tô sozinho Ó, decora, ó Um pouco antes do morro Um pouco antes do morro, viu aí? Um pouco antes do morro, viu não? Pega a esquerda Relaxa, tem em todo lugar Pega a esquerda, tá ligado? Ó, aqui tu vai vir retão Visão ou não? Viu? Aí tem essa rampa aqui, ó Ah, essa aí eu já pulei de paraquedas uma vez Deixei um cara morrer Hahahaha 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 Chene is all my life Chene is all my life Chene is all my life Channies on my night to you Oh, 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 oh 2 a 1, tu 2 a 1, tu Por que que você matou, cara? Nem te maté O que? Como não? Eu nem te maté, cara Sem querer Sem querer, duas vezes Na praça e na favela Porque nada a ver Não tá bom, então 2 a 1, tu tá 2 a 1 Quando eu botei o bagulho assim, tu me matou Quando eu botei isso aqui, ó Nada a ver você fazer isso aí Nada a ver, cara Ó, quando eu botei isso aqui, tu me matou E na praça, tu pulou sem avisar 2 a 1, cara Tá puto, cara? Os caras tão falando que tá puto aqui, mano Não, tá de bom Oh, 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 vai levar pro coração Deixa eu ir lá na praça, lá É assim? Que isso, cara? Quer dar uma fuga, não, com a moto? Não, amanhã não é que continua aí, cara Que isso, cara? Levou pro coração, né, cara? Não, relaxa Não, ó, 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 ó Tem, ó, ó Nada a ver você pode... Que nada a ver, não, cara Para de ser que não, não, não Vai querer fazer a fuga, não, cara? Não, amanhã não é fácil Que isso, cara? Ai, ficou bolado mesmo, cara Não, suave, vai lá, vai lá, vai lá É isso, vai lá Cadê ele? Ele quitou, chate? Ele quitou, viado Ele quitou Ele quitou, viado Caralho, ele quitou, viado Eu não achei que ele fosse ficar puto assim, não, mano Ele me matou também, pô Opa Olha aí, já caiu um monte de gente da live Eu nem sacaneei ele, velho Ah, sei lá, achei meio mancado, sei lá Achei mancado Ele ficou puto mesmo? Que isso, cara? Ah, eu fiz o bagulho pra resenhar, viado Só não vou cobrar o que ele, mas matar assim Eu nem matei ele por querer, velho Eu morri assim várias vezes, viado O cara até quitou, velho Ah, eu não vou mais zoar se o cara não gostou então, cara Mas eu vacilo, pô Tá ligado? Morri assim duas vezes Uma no morro E uma no bagulho de explosão, velho Agora eu fui a minha vez de cobrar Dois a um, viado Ele tiltou Ah, eu vou saber se o cara vai ficar puto, viado Tá ligado? Se ele quer brincar Ele tem que aguentar Que os caras zoam também, mano Entendeu? Eu o tempo todo morro, viado Vou multar aqui Ele tá ligando aqui, chat Pera aí Ué, tu ficou puto, cara? Eu tô te trolando Ah, vai tomar no cu, cara Ó, isso aí não se faz não, viado Eu falei pro chat Começou a flotar Que eu tava puto E clipar Que eu tava bravo Aí eu interpretei E me tirou Caiu Mas todo mundo me coisou Até os meus mods aqui Falou, viado Ah, isso aí é maldade, viado Ó, isso aí Isso aí Tudo sabe 3 a 1 3 a 1 Fechou, cara Fechou Cadê? Vai logar aí Logo aí, cara See you Fechou Fechou Fechou